E uma coisa muito importante que você tem que observar durante a execução dessa receita é a ordem de adição dos ingredientes que está dita no modo de preparo, né? Você vai adicionar à sua massa os ingredientes de acordo com o que forem sendo pedidos no modo de preparo da receita. Exemplo, você vai fazer um bolo pelo método espumoso, tá? Não é um bolo pão de ló, por exemplo, que não vai gordura. É um bolo comum, mas você vai bater primeiro os ovos com açúcar na batedeira pra depois incorporar os demais ingredientes. E aí, você não lê o modo de preparo e esqueceu que no método cremoso você não adiciona o óleo vegetal, né? Ou a manteiga antes de aerar muito bem esses ovos com açúcar. E aí, por esse equívoco, você acaba misturando o óleo junto e você não incorpora muito ar nessa massa. O óleo vegetal, ele não permite ali, pelo menos é na minha experiência, tá? Eu não gosto de misturar o óleo vegetal com os ovos e o açúcar enquanto eu tô batendo porque não incorpora tanto ar na massa, diferente da manteiga. A manteiga, sim, né? Ela promove células de gorduras maiores. Então, eu consigo ter um ótimo resultado batendo os ovos, o açúcar e a manteiga na batedeira pra incorporar uma grande quantidade de ar. E o que que essa grande quantidade de ar vai fazer na minha massa? Vai deixá-la mais leve, mais fofinha, vai crescer mais. Então, eu tenho um bolo muito mais leve, muito mais fofo quando eu incorporo uma grande quantidade de ar nessa massa, tá? E eu posso fazer isso através do método espumoso, certo? Então, é muito importante você observar o modo de preparo e executar essa receita colocando os ingredientes na ordem indicada, tá? Pra que você não tenha prejuízos no resultado final, certo, gente? Tchau, tchau.